Nós hoje estamos fazendo uma reunião de monitoramento entre o governo federal, Ministério da Agricultura, Ministério do Transporte, Secretaria de Portos, com embarcadores, produtores de soja, transportadores, exatamente para regular o processo de agendamento e chegada da safra no Porto de Santos. O agendamento começou a funcionar no início de fevereiro, ele já mostra números positivos, mas temos que fazer alguns ajustes para que os problemas urbanos, que porventura venham a acontecer, sejam mitigados de uma forma extrema e as populações não sofram, como em anos passados teve ocorrências. Mas já teve problema no agendamento, né, ministro? Tem navio que não está completamente carregado, caminhão esperando na estrada? Tivemos alguns problemas, sim, agora os números têm melhorado bastante. No início do mês, estávamos nos postos de monitoramento que a NTT colocou ao longo das rodovias, tínhamos um índice superior a 50% de caminhões não agendados. Na última medição, que foi no final da semana passada, esse número já caiu para 6%. Então, a adesão ao agendamento tem aumentado e hoje o que a gente precisa ajustar principalmente é a janela de chegada em Santos. Então, o agendamento tem mostrado efeito e nós temos que melhorar a janela de chegada em Santos exatamente para evitar a ocorrência de filas e espera. Você faz um agendamento no embarque para a chegada em um determinado dia, numa janela de 6 horas. Você chega num pátio e de lá espera a ordem para seguir até o terminal. O que acontece? O agendamento tem sido feito, mas ainda tem uma ocorrência alta de furar essa janela de 6 horas. Portanto, essa é a regulagem que temos que fazer hoje nessa reunião. Professor, eu entendi. O caminhão faz o agendamento para fazer o descarregamento, mas esse horário que ele tem que chegar no poço para aguardar até 6 horas é o prazo? Vamos lá. A senhora é para a gente, por favor. O agendamento começa no embarque e é marcado em um determinado horário para ele chegar em um dos pátios da Baixada. Nesses pátios da Baixada, ele tem uma janela de 6 horas para chegar nesse pátio. O que tem acontecido é que muitas vezes essa janela acaba sendo desrespeitada. Então, isso é parte da gestão que temos que fazer. O sistema tem funcionado de agendamento, tenho que dizer também que a fiscalização em cima dos terminais que estão recebendo, eventualmente, caminhões não agendados tem sido bastante intensa. Já foram emitidas 4 multas no valor de mais de 300 mil reais antes da emissão de multas. Já tinham havido 3 notificações, então o sistema está funcionando. Nós estamos com o plantão CEP, ANTAC, a NTT, 24 horas por dia, no Porto Santos em particular. Isso tem permitido a gente fiscalizar e ter números diários do desempenho. E a reunião aqui hoje é exatamente para procurar melhorar o desempenho que nós já consideramos, que apresenta evolução em relação ao quadro visto nos anos anteriores, porém é necessário uma melhoria continuada. O que pode ser feito em termos de ajustes no agendamento eletrônico? Hoje a gente precisa fixar muito claramente, primeiro, que nenhum terminal receba caminhão não agendado. Isso ainda tem acontecido, portanto, ter originado multas. Depois a gente tem que estabelecer que o agendamento feito, ele seja respeitado. Ou seja, o fato de ter um agendamento não basta para despachar um caminhão, por exemplo, com 10 dias de antecedência. Ele tem que ser despachado dentro de um prazo que atenda a janela de chegada dele. É essa a equalização que hoje temos que fazer. Tem postos de verificação ao longo da estrada, nós temos que melhorar a verificação ao longo da estrada e temos que estabelecer regras de conduta com terminais, com embarcadores, com transportadores, para que a fluência seja a mais adequada possível. O senhor acha que é possível isso antes que comece aí o pico da safra, que é entre os meses de março e abril? Sim, senhora. Até porque já tivemos antecipação da safra esse ano. Tivemos, sim, algumas ocorrências em Santos. As ocorrências foram rapidamente debeladas, mas não dá para negar, tivemos problemas, sim, de engarrafamento. Não se comparam com as ocorrências do ano passado, mas é necessário uma gestão continuada. Quem é responsável pelo agendamento? É a CODESP? É, o agendamento é feito através do sistema da CODESP, mas todos os embarcadores que despacham grãos para Santos, aliás, todos os caminhões têm que ser agendados. Quem despacha grãos tem que agendar uma chegada nos terminais da Baixada. Contêineres, por exemplo, eles têm que ser agendados, mas eles podem acessar diretamente os terminais. Nos casos de grãos, granéis vegetais, para ser mais exato, porque açúcar também está sujeito a isso, aí tem que ter a janela de chegada nos pátios da Baixada para a partir daí despacho para os terminais. Isso garante que os terminais funcionem na capacidade adequada e que o sistema viário de Santos consiga comportar, Santos e Guarujá consigam comportar o trânsito. Mas o agendamento é feito por cada terminal? Não, é feito pelos embarcadores por caminhão. Os terminais têm que mostrar que todos que chegam são agendados, mas os agendamentos são feitos para cada caminhão. Gente, eu tenho que ir para... Isso aqui é só uma área direta, mas como o governo e logística, como o senhor avaliou, como o governo recebeu a notícia da fusão da Rumo com a LL? Olha, se for para melhorar o desempenho, isso é bem recebido. No entanto, isso tem que ser submetido aos órgãos de defesa da concorrência, que vão analisar o CAD, particularmente, que vai analisar. E o mérito da operação do ponto de vista de defesa da concorrência e do ambiente competitivo é analisado no nome do CAD. Ok? Legenda Adriana Zanotto